Música Vamos, a família Juliana Traga Aplausos 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 Onde ele quer? Aplausos Música 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 Se você o aceitar, quem Deus não virá, muitas vezes você vai receber. Esperta Brasil, a hora do evangelho anunciar. Esperta Brasil, o evangelho de Jesus está no ar. Esperta Brasil, o evangelho de Jesus está no ar. Venha a todos os filhos, venha a mim ao pecado. Esperta Brasil, a hora do evangelho de Jesus está no ar. Que lindo! Oh, Glória! Que lindo! Ei, minha bolsa! Minha bolsa! Para que eu adiamos? Sai de mundo cheio, sai! Não vai sair não, eu vou contar até três. Um, sai de mundo cheio. Sai de mundo cheio! Dois, sai espírito de corpo. É espírito de corpo! Três, volta para a profundezas dos infernos. Os infernos! Vocês viram? Eu fiz de um tudo. Deus quer apelar para a ignorância. Pode começar. Eu fiz de um tudo. Você vai dar uma oportunidade. 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 Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Cadê a bolsa da minha filha? Bolsa? Que bolsa? Aqui é o lugar de oração. Posso me orar? Se essa bolsa não aparecer. Se essa bolsa não aparecer, a senhora vai ver o satanás na sua frente? Na casa do Senhor não aparecer, na casa do Senhor não existe satanás na casa do Senhor não existe satanás. Se essa bolsa não aparecer, a senhora vai ver o satanás na sua frente, a senhora vai ver o satanás na sua frente? Se essa bolsa não aparecer, a senhora vai ver o satanás na sua frente? Se essa bolsa não aparecer, a senhora vai ver o satanás na sua frente? Se essa bolsa não aparecer, a senhora vai ver o satanás na sua frente? O nome disso é Rifa. Rifa de fogos e não mora ação de mão! Vamos! Vamos! Ei! 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 Vamo Celebrar Vamo Oyster Vamo Celebrar Vamo Celebrar Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, 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 eu vou lá E a chave seis Um, dois, três, um Sangue de Cristo tem poder Glória a Jesus Jesus Se a bolsa não aparecer, eu vou soltar o busca-pé aqui dentro Quer dizer... Eu sou canela de fogo Quer pé pé de chupa Só tá dando lazer Se não consigo ganhar Eu sou canela de fogo Quer pé pé de chupa Só tá dando lazer Se não consigo parar Eu sou o primeiro sonho Quer dizer... Não pode ser o novo one Eu sou o homem de Deus 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 Amém. 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 Mãe, achei a bolsa. Tá vendo? Depois que eu soltei um buscapé, todo mundo ficou murcho. Vamos se encontrar, Jéssica. Eu vou ficar, mãe. É o quê? É o quê, Jéssica? E a quadrilha? Tu esse ano vai ser noiva. Aleluia! Ela aceitou Jesus! Aleluia! 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 Tu vai cobrar tua ginadeira, um beijoso pra ver Tu vai sair do aluguel, é só você ter Tira as plantas da rádio, porque tem o teu quilômetro Chegando pra você Pode cruzar teu lugar, o fogo vai chegar Chega pra tipo melhor, o fogo vai conectar E quando você for pra igreja, a fosfoqueira vai cruzar Pra ver você passar O fosfoqueiro não quer fazer você mudar O fosfoqueiro não quer ver você gostar Deus vai mudar fogo na inveja, e toda amaração Hoje aqui vai ser quebrada Podem até fazer uma dica para te dar E desistir para uma bombeta para te humilhar Eu sei que a verdade é grande A verdade é grande E Jesus vai te exaltar Isso acontece na verdade Hoje você é louco É que você faz diferença A barulha é Jesus A barulha é Jesus Jesus, cala a tua boca, sujeita! Mãe, eu sou a mãe, eu digo a verdade! Dona... Dona Fernanda! Dona Amanda, eu peço a mão de Jéssica em casa. Mas e a quadrilha? Ela adora usar quadrilha. Pois para ela, eu vou fazer uma quadrilha! A quadrilha, eu vou fazer uma quadrilha! A quadrilha, eu vou fazer uma quadrilha! A quadrilha, eu vou fazer uma quadrilha! Eu vou fazer uma quadrilha! Eu vou fazer uma quadrilha! O que é isso? 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 O que é isso?